Vamos falar agora de investigações da polícia, gente. Olha, é a respeito de um assalto que aconteceu em frente a uma agência bancária em São José de Ribamar. Lá foram mais de 40 mil reais levados. E aí eu falo com a Valéria Cristina. Valéria, a polícia com sucesso aí nessa investigação, prendeu pessoas e recuperou dinheiro, né? Pois é, e prendeu um casal, viu? Eu vou contar essa história pra vocês. Olha, a informação da Polícia Civil é que foi preso um homem de 31 anos e uma mulher de 29 anos. Eles teriam, né, pegado essa quantidade de dinheiro, 49 mil reais, em um assalto. E aí a polícia disse que a vítima foi assaltada na entrada do Banco Bradesco de São José de Ribamar, que teve aí essa quantia de 49 mil reais levada aí pelo casal. E aí no momento da prisão, os policiais apreenderam com o homem parte do dinheiro levado, né? E o veículo utilizado no crime. A mulher também foi presa em flagrante por ter utilizado a quantia roubada e registrado ocorrência de desaparecimento de pessoa na tentativa aí de se respaldar do crime, né? Mas aí não deu certo. A polícia teve resultado, conseguiu prender o casal e recuperou aí grande parte do dinheiro. Pois é, a gente vê imagens como essas. Vou pedir que a produção coloque do dinheiro especificamente agora pra gente ver. Valéria, dá uma sensação boa, não é? De que pode sim confiar no trabalho de investigação. Imagina a vítima tendo esse dinheiro recuperado. Parabéns pelo trabalho da polícia. Ainda existe a suspeita de outros envolvidos, como a Valéria explicou. E a gente vai seguir acompanhando, porque certamente vai ter mais gente presa nos próximos dias, nas próximas horas, por envolvimento nesse caso aí também. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.